Shalom haverim! Hoje nós teremos um shiur com o seguinte tema A época da vinda do Mashiach no Tanar, no Talmud e na literatura rabínica E eu espero que todos vocês estejam com o roteiro do shiur com essa folhinha que eu distribuí porque ela é essencial para você acompanhar este shiur porque serão muitas e muitas informações Então, todo mundo está com a folhinha em mãos para acompanhar o raciocínio E essa folha que vocês estão em mãos eu colocarei também na internet, no YouTube Eu vou colocar um link quando eu colocar o vídeo no YouTube Um link para que todas as pessoas possam fazer o download deste material e acompanhar Porque este é um dos estudos mais importantes que eu fiz Por quê? Porque nós temos, tanto no Tanar, no Talmud e na própria literatura rabínica uma prova cabal acerca da época em que o Mashiach viria Então, nós sabemos que Yeshua veio há dois mil anos atrás Não obstante, muito tempo antes de Yeshua ter vindo ao mundo Já havia nas escrituras uma profecia indicando com precisão A época em que o Mashiach viria para o nosso povo, para Amzrael Então, este estudo é muito interessante Pois nós vamos analisar texto por texto Vou citar também a interpretação rabínica sobre isso E eu tenho certeza que todos nós teremos a nossa fé fortalecida De antemão, eu gostaria de lembrar que todo o material, todo esse estudo Eu fiz exclusivamente com obras rabínicas Eu não utilizei nenhum comentário cristão Não que eu tenha algo contra os cristãos, não São pessoas maravilhosas Mas eu fiz esse estudo, como sempre, eu gosto de fazer a luz da literatura de Amzrael Do povo de Israel Então, tudo isso que eu vou falar tem fundamento nos próprios livros escritos pelos rabinos do nosso povo Então, nós vamos agora começar a estudar o capítulo 9 do Sefer Daniel Do livro de Daniel, do profeta Daniel E nós vamos começar a analisar a partir do verso 24 Então, Daniel 9, 24 até o verso 27 Todos esses textos, eles falam sobre a vinda do Mashiach E os rabinos atestam isso Então, nós vamos ler o texto, nós vamos traduzir E depois nós vamos interpretando passuk por passuk, verso por verso Então, Daniel 9, 24, o texto assim dispõe Tradução Tradução 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa Para terminar a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade E para que venha a justiça eterna E que seja selada a visão e a profecia e ungido o santo dos santos Eu estou lendo bem devagar porque este texto é de grande profundidade profética Primeira observação que eu faço é a seguinte Todos os rabinos do nosso povo explicam que o texto fala em semanas Mas cada semana nesta profecia se refere a um período de sete anos Então, uma semana equivale a sete anos Razão pela qual, quando o texto falou em setenta semanas Setenta semanas são setenta vezes sete anos Tendo em vista que uma semana é igual a sete anos Então, setenta semanas são setenta vezes sete anos Razão pela qual, o texto de Daniel 9, 24 Está falando sobre um período de quatrocentos e noventa anos Todos os rabinos são unânimes neste sentido Então, que fique gravado em sua mente A seguinte informação Daniel, ele recebeu uma profecia De eventos que ocorreriam necessariamente Em quatrocentos e noventa anos Então, havia uma época precisa Para o cumprimento daquela profecia E isto é muito importante por quê? Porque existem profetas que recebem profecias Mas o Eterno não diz Quando aquela profecia irá se cumprir Quando a profecia será concretizada Não obstante, Daniel, ele recebeu Exatamente a época do cumprimento daquela profecia Setenta semanas Ou seja, setenta vezes sete anos Quatrocentos e noventa anos Então, no período de quatrocentos e noventa anos Ocorreriam todas as coisas Que estão descritas no verso vinte e quatro Ou seja, haveria o término da transgressão O fim dos pecados A expiação da iniquidade Viria a justiça eterna Seria selada a visão e a profecia E seria ungido o santo dos santos Todos estes seis elementos Ocorreriam necessariamente No período de quatrocentos e noventa anos Bem, e explicam os sábios Os sábios de Israel Que estes quatrocentos e noventa anos Referem-se ao período Que vai desde a destruição do primeiro templo Até a destruição do segundo templo Todos nós sabemos Que nós tivemos dois templos O primeiro Todo mundo lembra Que foi edificado por Shilomó Por Salomão E este templo Ele foi destruído pelos babilônios Nosso povo foi para o cativeiro babilônico Nós ficamos lá por setenta anos Depois nós saímos E houve a construção do segundo templo Então os sábios de Israel Os jabi nos explicam Que estes quatrocentos e noventa anos Eles dizem respeito ao período Entre a destruição do primeiro templo E a destruição do segundo templo E vejam que coisa interessantíssima O primeiro templo De acordo com o calendário judaico O primeiro templo Foi destruído no ano 3.338 do calendário judaico E o segundo templo Ele foi destruído no ano 3.828 do calendário judaico E se você fizer as contas Você vai ver que A diferença de 3.338 Para 3.828 É uma diferença Exata De 490 anos Então Essa informação é importantíssima Se você pega A época da destruição do primeiro templo Ano 3.338 Do calendário judaico E você Soma Mais 490 anos Você chega ao ano 3.828 Que foi exatamente O ano Da destruição Do segundo templo E esses 490 anos Nós vimos que são As 70 semanas Apontadas em Daniel Capítulo 9 Verso 24 Então Esse raciocínio Que eu acabei de fazer Eu extraí Do Cederolan Rabá Capítulo 28 E do comentarista Arashi Então Mas vários outros rabinos Também falam a mesma coisa Que esses 490 anos Ou seja Essas 70 semanas Elas são São o interregno São o espaço de tempo Entre a destruição do primeiro E a destruição Do segundo templo Então Qual a mensagem Que nós devemos Gravar Em nossas mentes Que Daniel 9.24 Ele fala Em 490 anos Ou seja 70 semanas 490 anos Esses 490 anos Vão desde a destruição Do primeiro templo Até a destruição Do Segundo templo E Neste período Teriam que Ocorrer Vários eventos Que estão Em Daniel 9.24 Quais sejam O término Da transgressão 1 O término Da transgressão 2 O fim dos pecados 3 A expiação Da iniquidade 4 Viria a justiça Eterna 5 Seria selada A visão E a profecia E 6 Seria ungido O santo dos santos Tudo isso Iria ocorrer Necessariamente Em 490 anos Bem Vamos seguir O nosso estudo Agora lendo O texto de Daniel Capítulo 9 Verso 25 Então O texto de Daniel 9.25 Assim expõe Tradução Tradução Saiba Saiba e tenha prudência Que da saída da palavra Para reconstruir Jerusalém Jerusalém Até o ungido Mashiach Em hebraico Até o ungido O Mashiach O líder O líder Serão Sete Semanas E 62 Semanas Para o retorno Da construção Da rua E trincheira Em tempos De angústia Então Então Dentro daquelas 70 semanas Que nós vimos No verso Anterior Daniel Falou em 70 Semanas E aqui nesse Verso 25 Ele vai e faz Uma divisão Ele coloca Sete semanas E depois Mais 62 Semanas Sete Mais 62 Mais 62 É igual A 69 Então Dentre aquelas 70 semanas Ele agora Fala em 69 Que estão embutidas Naquelas 70 E esse texto Ele usa A expressão Mashiach Nagid O Messias O líder Ou O ungido Que Mashiach Significa O ungido O líder Então Esse Mashiach Nagid Esse líder Messias É Falado Em Daniel 9 25 Quem é ele? Será que Este Mashiach É o Redentor De Israel? Será que Ele É Yeshua Mashiach? Bem É Os Rabinos Dizem que não E eu concordo E nós veremos Daqui a pouco O porquê Este Mashiach Que está descrito Em Daniel 9 25 Ele Não é O Mashiach Esperado Pelo nosso povo Ele não é O Redentor De Israel Ele não é O Salvador Ele É um Mashiach Mas Mashiach Significa Ungido Então Ele é uma Pessoa Que foi Ungida Mas ele Não é O Mashiach Salvador Redentor Ele não É o Mashiach Rei De Israel Ele É uma Outra Pessoa Que foi Ungida E já Que ungido Em hebraico É Mashiach O texto Fala Em Mashiach Nagid O líder Messias E quem é Este personagem De Daniel 9 25 Existem Várias e várias Interpretações Diferentes Dentre os Rabinos Então os Rabinos Apontam E especulam Três Possibilidades Diferentes Acerca De quem é Este Mashiach Este Ungido Mencionado Em Daniel 9 25 Então por Exemplo O comentarista Arashi Ele fala Que este Ungido É o Rei Siro Porque o Rei Siro Ele foi Chamado De Mashiach Em Yeshayahu Isaías 45 1 E 13 Você lê Esses textos Em hebraico E você Perceberá Que o Rei Siro É chamado De Mashiach Então o Comentarista Arashi Diz Que Daniel 9 25 Ele está Se referindo Ao Rei Siro Por sua Vez Há uma Outra Interpretação De que Este Mashiach Ele seria Yeshua Ben Yotsadak E que Quem é Essa pessoa Ele foi Coen Hagadol Ele foi Sumo Sacerdote Do nosso Povo E que ele Veio Ele foi Para Jerusalém Como o Primeiro Grupo Dos Exilados Conforme Você pode Ler Em Esdras E Também Em Hagai Ageu Esdras 3 2 E Ageu Hagai 1.1 Então Por exemplo O livro Mayenei Haishua Capítulo 10 Fala Que Este ungido Seria O sumo Sacerdote Yeshua Ben Yotsadak Bem E há uma Terceira Opinião Dizendo Que o Mashiach De Daniel 9.25 Seria Zeruvavell Ben Shaltiel Que Está Narrado Em Ageu Hagai 1.1 Isso Nós podemos Ler Em Kizvei Haramban Volume 1 Bem Eu Apontei Essas Três Opiniões Diferentes Acerca De Quem Seria O Mashiach Descrito Em Daniel 9.25 E o meu Objetivo Aqui Não é Dizer Quem É Este Mashiach Porque Existem Três Opiniões E as Três Opiniões Possuem Vários Argumentos Fortíssimos Em Todas Essas Opiniões Mas Eu quis Mostrar Essa Divergência E nós Vamos Agora Prosseguir O Nosso Estudo Pois Agora Nós Chegaremos A um Texto Essencial Para Compreendermos Toda A Profecia De Daniel É Daniel 9.26 E Esse Texto Ele É Muito Importante Pois Você Vai Agora Entender Toda A Profecia Por Conta Deste Texto Então Assim Dispõe O texto De Daniel 9.26 Tradução Tradução E Depois De 62 Semanas Será Cortado O Mashiach E Ele Não Existirá E a Cidade Que é Jerusalém E a Cidade O Santuário Que é O Templo E a Cidade E o Santuário O Templo Serão Destruídos Pelo Pelo Povo Do Líder Que Virá E o Seu Fim Será Como Uma Inundação E Até O Fim Da Guerra Estão Determinadas As Assolações E Aí Vem a Pergunta Vejam Daniel 9.25 Que era o Verso De Cima Nós Vimos Que o Texto Fala Em Mashiach E Havia Três Opiniões Diferentes Agora Em Há A Menção A Um Outro Mashiach A Um Outro Messias Então Há Uma Referência A Uma Outra Pessoa E Daí Quem Seria Este Outro Mashiach Eu Vou Colocar A Opinião Dos Rabinos E Depois Eu Vou Colocar A Minha Opinião Que Irá Esclarecer Muitos Pontos Obscuros Então Rapidamente Vendo A Opinião Dos Rabinos Novamente Os Rabinos Divergem Acerca De Quem Seria Este Mashiach De Daniel 9 26 Por Exemplo A Primeira Opinião É de Saadia Gaon E Ele Diz Que Este Mashiach Que Foi Cortado Isto É Uma Alusão Ao Sacerdócio Se Refere A A Sacerdotes Tendo Em Vista Que Todos Os Sacerdotes Eram Ungidos Então Sadia Gaon Ele Explica Que Esse Mashiach Na Verdade É Uma Referência A Todas Todas As Pessoas Que Exerciam O Sacerdócio Pois Todos Koanim Todos Os Sacerdotes Eram Ungidos Há 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 Segunda Opinião Que Adirash No Sentido De Que O Mashiach Mencionado Seria O Rei Agripa Segundo Porque Este Rei Ele Foi Morto Durante A Destruição Do Segundo Templo E Há Uma Terceira Opinião De Vários Outros Rabinos Por Exemplo Rabino Malbin Que Eu Gosto Muito Deste Rabino E Também Há Uma Referência A Isso Em Maianeira Yeshua Capítulo 10 Essa Terceira Opinião Diz Que O Mashiach Seria O Coen Agadol Ou Seja O Sumo Sacerdote Então São Três Opiniões Diferentes Porém Eu Entendo Que Daniel 9 26 Ele Se Refere A Yeshua Hamash E Nós Veremos O Porquê Yeshua Hamash Ele É O Mashiach Mencionado Neste Texto De Daniel 9 26 Ora Só Olhem Só Então Vejam De acordo Com O Que O Meu Entendimento Daniel 9 26 É Uma Referência Ao Mashiach Ao Rei De Israel Ao Redentor Ao Salvador Que É Yeshua Hamash E O Meu Raciocínio Eu Vou Extrair De Obras Rabínicas E Vocês Verão Como Se Dá Esse Raciocínio Vejam Só Quando Você Lê Daniel 9 24 Que Foi O Primeiro Texto Que Nós Lemos Nós Percebemos Que Este Texto Possui Um Viés Um Tom Totalmente Messiânico Por Que Porque Daniel 9 24 Prescreve Que Ocorreria Necessariamente No Período De 490 Anos O Término Da Transgressão O Fim Dos Pecados A Expiação Da Iniquidade E Também Viria A Justiça Eterna Então Todos Esses Elementos Eles Iriam Ocorrer Quando Naquele Período De 490 Anos Que São Justamente As 70 Semanas Mencionadas Em Daniel 9 24 E Mais Quando Nós Lemos Por Exemplo O Livro De Daniel Naquela Série Da Art Scroll Essa Série Do Tanar Dark Scroll É Uma Série Rabínica Do Judaísmo Ortodoxo E É Uma Coleção Maravilhosa Eu Tenho Vários Livros Desta Coleção Eles Não Existem Em Língua Portuguesa Não Existem Em Língua Portuguesa Eu Compro Tudo Do Exterior E É Uma Série Maravilhosa De Comentários Do Judaísmo Ortodoxo Acerca Das Escrituras E No Volume Do Livro De Daniel Está Escrito Lá Na Página 261 Se Você Tiver Esse Livro Você Pode Conferir Está Escrito Que A Cláusula Sedek Olamin Justiça Eterna Que Que Mencionada Em Daniel 9 24 Que Isso Aponta Para A Época Do Rei Messiânico Do Rei Messias Meler Hamashiar Então Vejam Este Livro Daniel Publicado Pela Artscroll Esse Livro Comentado Pelos Rabinos Este Livro Afirma Categoricamente Que Daniel 9 24 Fala Sobre A Época Do Rei Messiânico Do Rei Messias Em Outras Palavras No Período De 490 Anos 70 Semanas Daniel 9 24 No Período De 490 Anos Teria Que Aparecer O Rei Messiânico Teria Que Aparecer O Rei Messias Dizendo De Outro Modo Todos Os Fatores Da Profecia De Daniel 9 24 Teriam Que Necessariamente Teriam Que Ocorrer Até A Destruição Do Segundo Templo Então Vejam Até A Destruição Do Segundo Templo Com Toda A Certeza O Mashiach De Jael Ele Teria Que Se Apresentar Ao Nosso Povo E Os Próprios Rabinos Eles Declaram Que O Texto De Daniel 9 Verso 24 Até O Verso 27 Esse Texto Se Refere A Destruição Do Segundo Templo E Daí Nós Extraímos A Conclusão Lógica Que O Mashiach Mencionado Em Daniel 9 26 Ele Se Manifestou Durante Aquele Período De 490 Anos Resumindo Se você não Entendeu Até agora Vamos Fazer Um Breve Resumo Daniel 9 24 Estabelece O prazo De 490 Anos 70 Semanas Então Daniel 9 24 Fala Em 70 Semanas Que São 490 Anos Os Rabinos Ao comentarem O livro De Daniel Nessa Série Art Scroll Os Rabinos Falam Que Isso Se Refere Ao Rei Messiânico Então Nós Sabemos Que Em 490 Anos O Rei Messias Ele Teria Que Apare Ser E Os Rabinos Dizem Que Os 490 Anos Eles Vão Da Destruição Do Primeiro Templo Até A Destruição Do Segundo Templo E Só se Você Não Está Muito Crack Anos Depois E E os Rabinos Dizem Que Nesse Período Até A Destruição Do Segundo Templo O Messias Teria Que Aparecer Em Outras Palavras Até A Data Limite Do Ano 70 Depois De Yeshua O Mashiach Teria Que Se Apresentar Ao Nosso Povo E Daí Eu Faço A Pergunta Quem É Que Se Apresentou Como Mashiach Nessa Época Antes Do Ano 70 Quem É O Personagem Na História Que Disse Eu Sou O Mashiach Do Povo De Israel Quem É Esta Pessoa É Yeshua Hamashiach Então Eu Repito É De Acordo Com Daniel O Profeta Até O Ano 70 Que É O Ano Da Destruição Do Segundo Templo Necessariamente O Mashiach Teria Que Aparecer E Nós Sabemos Que O Mashiach Apareceu Nesta Época Ele Faleceu E Ressuscitou Mais ou Menos No Ano 30 Da Era Comum No Ano 30 Depois De Yeshua E O Templo Foi Destruído No Ano 70 Então Vejam Nós Temos A Certeza De Que Yeshua É O Mashiach Porque Ele Apareceu Antes Da Destruição Do Segundo Templo Agora Os Rabinos Ortodoxos Eles Ficam Em Uma Situação Muito Complicada Por Que Porque Eles Dizem Que O Mashiach Ainda Não Veio Os Rabinos Ortodoxos Dizem O Mashiach Ainda Não Veio Agora Se O Mashiach Não Veio Então Na Verdade A Profecia De Daniel Estaria Errada Porque Daniel Fixou O Período De 490 Anos Então Os Rabinos Dizem Vejam Daniel Falou Que O Mashiach Viria Em 490 Anos Até A Destruição Do Segundo Templo Os Rabinos Dizem Que O Mashiach Não Veio Nesse Período Então A Conclusão É Que Daniel Errou Vejam Os Rabinos Ortodoxos Eles Chegam A Dizer Que Daniel Errou Em Seu Cálculo Por Que Porque Se Daniel Falou A Verdade O Mashiach Teria Que Ter Aparecido E Eu E Você Nós Sabemos Que O Mashiach Realmente Apareceu E O Mashiach É Yeshua O Nosso Redentor O Nosso Salvador O Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores Nós Sabemos Que É Ele Mas Já Que Os Rabinos Ortodoxos Dizem Que Ele Não É Que O Mashiach Ainda Não Veio Então Os Rabinos São Obrigados A Falar Que Daniel Errou Vejam O Absurdo Eles Pegam O Tanar E Dizem Que O Tanar Está Errado Repito Os Rabinos Ortodoxos Você Pode Olhar Esse Livro De Daniel Publicado Pela Editora Artscroll Na Página 260 Há Uma Referência Ao Entendimento Rabínico Não É Um Consenso Entre os Rabinos Mas Muitos Rabinos Dizem Que Daniel Errou Em Seu Cálculo Por Que Eles Dizem Isso Porque Se Eles Admitirem Que Daniel Acertou Em Seu Cálculo Então Eles Serão Obrigados A Reconhecer Que O Mashiach Veio E O Mashiach Obviamente Só Pode Ser Yeshua Agora A Bem da Verdade Nós Sabemos Que Daniel Não Errou Em Sua Profecia Tudo Que Daniel Disse Ocorreu Realmente Inclusive Ouve A Vinda Do Mashiach E Nós Sabemos Que Esse Mashiach É Yeshua Somente Yeshua Cumpriu As Profecias Que Estão Descritas Em Daniel 9 25 E 26 E Também No Verso 20 E 4 E Vejam Daniel 9 9 24 Ele Fala De Várias Coisas Que Foram Cumpridas E Nós Sabemos Que Tudo Isso Foi Cumprido Por Yeshua Nós Sabemos Por Exemplo Que Ocorreu A Expiação Da Iniquidade E Em Decorrência Houve A Extinção Dos Nossos Pecados E O Fim Da Transgressão Perante O Eterno Por Meio Do Sacrifício Expiatório De Yeshua E O texto Ali Fala Você Pode Ler O texto De Daniel 9 26 Diz Que O Mashiach Seria Cortado Esta Cláusula O Mashiach Será Cortado Ela É Uma Referência A Morte De Yeshua Então Vejam Daniel 9 26 Ele Fala Expressamente I Caret Mashiach E Será Cortado O Mashiach Ou seja Isto se Refere A Morte De Yeshua Mashiach Yeshua Morreu E Com a Sua Morte E A Sua Ressurreição Ocorreu A Extinção Dos Nossos Pecados E O Fim Das Nossas Transgressões Perante O Eterno Por Meio Do Seu Sacrifício Expiatório É Yeshua Quem Faz A Capará É Quem Faz A Expiação Pelos Nossos Pecados Pelas Nossas Transgressões E É Em Função Disso Que O Eterno Não Nos Imputa O Pecado E O Eterno Também Não Nos Condena Pelas Transgressões Que Foram Cometidas Releia Por Favor Daniel 9 24 Que Daniel 9 24 Diz Que Dentro Das 70 Semanas Ou seja Dentro Dos 490 Anos Ocorreria O Término Da Transgressão Ocorreria O Fim Dos Pecados Haveria A Expiação Da Iniquidade E Quem Fez Isso Quem Fez Isso Foi Yeshua Ora É Por Meio Dele Que Nós Temos Já Expiação E Eu Já Fiz Um Estudo Depois Eu Coloco Um Link Para Vocês É Um Estudo Chamado Acapará A Expiação Pelo Sangue Do Mashiach Então É Yeshua Quem Fez Isso Ora Alguém Vai Me Falar Atzadok Mas Você Está Errado Porque Ainda Existe Pecado No Mundo Ainda Existe Maldade Todos Nós Ainda Pecamos Como Que Você Diz Que Houve O Fim Dos Pecados Que Houve O Término Da Transgressão Então As Pessoas Vão Me Falar Tzadok Você Está Maluco Os Pecados Ainda Existem No Mundo As Pessoas Ainda Estão Pecando As Transgressões Ainda Ocorrem Nós Vemos O Mundo Com Tantas E Tantas Transgressões Como Você Tzadok Tem A Audácia De Dizer Que Tudo Isso Acabou Primeiramente Não sou Eu Quem Estou Dizendo Que Isto Acabou Quem Diz É Daniel Daniel Ele Recebeu Uma Profecia Do Eterno E Essa Profecia Falou Que Iria Acabar No Período De 70 Semanas No Período De 490 Anos E Isso Ocorreu Até A Destruição Do Segundo Templo Então O Entendimento Que Nós Temos É O Seguinte Apesar De O Pecado Ainda Existir No Mundo O Pecado Ainda Existe No Mundo Isso É Um Fato Porém Foi Por Meio Da Capará Da Expiação Realizada Pelo Sangue De Yeshua Hamashiyah Que Ocorreu A Remissão Das Transgressões Que Houve A Expiação Da Iniquidade Dos Nossos Pecados É Pela Nossa Emunah É Pela Nossa Fé Em Yeshua Que O Eterno Apaga As Nossas Transgressões Que O Eterno Não Nos Imputa O Pecado Que O Eterno Ele Libera Perdão Por Todas As Transgressões Que Nós Tivemos Contra A Sua Palavra Então Repito Não sou eu Quem estou Dizendo Que O O Fim Dos Pecados E A Expiação Da Iniquidade O Próprio Profeta Daniel Daniel 924 924 Ele disse Que tudo isso Iria Ocorrer Até O Período De 490 Anos 70 Semanas E Isso Teria Que Acontecer Necessariamente Até A Destruição Do Segundo Templo E A Única Pessoa Que Cumpriu Isso Neste Período Foi Yeshua Hamashiach E É Por Isso Que Apesar De Nós Ainda Pecarmos Nós Recebemos O Perdão Do Eterno Pelo Seu Sacrifício Expiatório Pelo Seu Sangue Que Foi Derramado Para Fazer A Remissão Dos Pecados Das Transgressões De Todo Aquele Que Nele Crê E Nós Sabemos Que Yeshua Ainda Vai Voltar Porque Muitos Rabinos Ortodoxos Falam O Seguinte Yeshua Não É Um Mashiach Porque O Profeta Yeshua Isaías Disse Que Haveria Paz Que Não Haveria Guerra No Mundo Que O Pecado Iria Desaparecer Ora Como Yeshua Pode Ser Uma Shia Se Ainda A Guerra Se Ainda A Maldade Se Ainda A Tanta Coisa Ruim No Mundo Ora 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 Minha Resposta É Muito Simples Yeshua Veio Mas Yeshua Irá Retornar Ele Veio Como Servo Mas Ele Voltará Como Meler Hamelachim Como O Rei Dos Reis E Aí Sim Ele Irá Instaurar O Reinado Messiânico E Aí Com Certeza Haverá Paz O Pecado Irá Desaparecer Haverá Muito Shalom No Mundo Acabarão As Guerras E Aí Sim Se Cumprirão As Demais Profecias De Yeshua Bem Prosseguindo Vejam Eu Vou Fazer Agora Uma Citação De Michael Brown Michael Brown Ele É Judeu Que Tem O Testemunho De Yeshua Ele É Um Grande Estudioso Das Escrituras Ele Tem PHD Em Línguas Semíticas Então Ele É Uma Autoridade Nas Escrituras E Ele Escreveu O Seguinte Abrem-se Aspas Uma Vez Que Daniel 9 24 A 27 Fala De Eventos Que Devem Ser Cumpridos Antes Da Destruição Do Segundo Templo O Que O Que Que Se Yeshua Não Cumpriu Daniel 9 24 Então Ninguém Que Cumpra As Profecias De Daniel Poderá Ser Confiável O Que Michael Brown Está Querendo Dizer Ele Está Querendo Dizer O Seguinte Daniel 9 24 A 27 O Profeta Estabeleceu Um Período Para Que Aquelas Profecias Fossem Cumpridas E O Mashiach Iria Aparecer Naquele Período Então Se Yeshua Não É O Mashiach Então Ninguém Mais Será O Mashiach Por Que Porque Não Adianta Nada Alguém Vir Hoje E Bater No Peito Falando Que É O Mashiach Se Alguém Hoje Chega E Fala Eu Sou O Mashiach Esta Pessoa Estará Mentindo Por Que Porque O Mashiach Teria Que Necessariamente Aparecer Antes Da Destruição Do Segundo Templo Teria Que Aparecer Antes Do Ano 70 Depois De Cristo Que É O Ano Da Destruição Do Segundo Templo Então Repito O Segundo Templo Foi Destruído No Ano 70 Dali Para Frente Qualquer Um Que Se Apresente Como Mashiach Será Um Falso Será Um Mentiroso Por Que Porque O Profeta Daniel Ele Estabeleceu A Época Exata Para Vinda Do Mashiach E Só Yeshua Cumpriu Esta Profecia E Prosseguindo O Texto De Daniel 9 26 Ele Fala Que Haveria A Destruição Da Cidade De Jerusalém Jerusalém E Do Santuário O Templo Por Um Líder Que Viria E Esta Profecia Ela Se Refere A Destruição De Jerusalém Jerusalém E A Destruição Do Templo Pelos Romanos E Este Fato Ocorreu No Ano 70 Depois De Cristo E Agora A Última Parte Da Profecia Que é Daniel 9 27 Então Daniel 9 27 Assim Dispõe Tradução Tradução A Aliança A Aliança E Na Metade Da Semana De Anos Ou Seja Em Três Anos E Meio Fará Cessar O Zevar Que Era O Sacrifício De Animais E Amin Ha Que Era O Oferta De Cereais E Sobre A Asa Das Coisas Detestáveis Isso Significa Idolatria Virá O Desolador Até Que Seja Decretada E Derramada A Completa Destruição Sobre O Desolador Bem O que Que isso Significa Isso Significa O Seguinte A Cláusula Efirmará Uma Aliança Com Muitos Por Uma Semana Ou Seja Por Sete Anos É O Comentarista Arashi Ele Ensina Que Isto Se Refere A Aliança Que Foi Estabelecida Entre O Imperador Romano E A Nação Judaica Durante Sete Anos Quando Os Romanos Iam Destruir Jerusalém E o Templo Houve Um Cerco Mas Durante Esse Período Um Pouquinho Antes Eles Firmaram Uma Aliança De Que Os Romanos Não Iriam Destruir O Templo E Não Iriam Destruir Jerusalém E Eles Firmaram Uma Aliança Por Sete Anos Porém O que Que Aconteceu Na Metade Desses Sete Anos Ou Seja Três Anos E Meio Os Romanos Eles Foram E Quebraram E Quebraram Esta Aliança Eles Violaram Aquela Aliança Aquele Pacto Que Eles Fizeram Porque O texto De Daniel 9 27 Diz Assim E Na Metade Da Semana Ou seja Em Três Anos E Meio Na Metade Da Semana Três Anos E Meio Fará Cessar O Sacrifício E O O O Que Que É Isso Vários Rabinos Muitos Rabinos Inclusive Moshe Ben Romanos Eles Quebraram A Aliança E Eles Fizeram Até Mesmo Antes Eles Fizeram Que Se Cessasse Que Acabassem Os Sacrifícios Por Que Porque Quando Houve O Cerco Isso Quem Explica É O Talmud Jerusalim Tanit 4 Quando Os Romanos Eles Cercaram Jerusalém 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 Ela Foi Toda Cercada Pelos Romanos E Daí Como Que Os Sacerdotes Eles Faziam Os Sacrifícios Começaram A faltar Animais Para Que Os Sacrifícios Fossem Feitos O Povo Começou A Ter Fome Flávio Joséfo O Historiador Fala Que Houve Fome Então Havia Uma Fome Muito Grande Em Jerusalém E Não Havia Animais Para Que Fossem Feitos Os Sacrifícios Então O Que O Talmud E Ele explica Ele explica que Ouro E Eles Recebiam Dois Cordeiros Para Serem Sacrificados E Aí Eles Mesmo A Cidade Estando Cercada Eles Conseguiam Fazer Os Sacrifícios Dos Cordeiros Pagando Essa Quantia De Dois Cestos De Ouro Porém O Porco é um animal que não é caché, não pode haver sacrifício de porco. Os porcos não podem ser sacrificados, porque eles são impuros. Então, quando os romanos começaram a dar porcos, isso foi para afrontar o nosso povo, foi justamente para afrontar o povo de Israel. Então, desde o dia em que eles mandaram os porcos, o Talmud Yerushalmi fala que acabaram os sacrifícios de animais. Ou seja, isso foi exatamente no meio dos sete anos, durante os três anos e meio, houve uma quebra da aliança e os sacrifícios se cessaram, porque só nosso povo recebeu porcos para os sacrifícios e, obviamente, os porcos não poderiam ser sacrificados. E o texto de Daniel 9, 27 diz E sobre as asas das coisas detestáveis virá o desolador. Essas coisas detestáveis, isso se refere à idolatria. E isto é uma alusão à estátua idólatra que foi colocada pelo imperador romano Adriano no templo. Onde ficava o Beit HaMikdash, o templo, o santuário, em Jerusalém, o imperador romano Adriano, ele colocou uma estátua idólatra, uma estátua do deus Zeus. Então, isso foi feito após o término da revolta de Bar Corba. Então, essa referência à idolatria, isto se refere à estátua de Zeus, que ela foi colocada ali no templo. E o nome O Desolador, Narmanides, Rambam e Radak, eles dizem que isso se refere aos romanos. Então, todos esses textos que nós lemos de Daniel, eles são firmes, no sentido de que tudo isso ocorreria até a destruição do Segundo Templo. E daí, eu repito, somente quem cumpriu estas profecias foi Yeshua. Então, repito as palavras do PHD Michael Brown, que eu citei ainda acima. Tudo que Daniel falou teria que se cumprir até o ano 70. E quem cumpriu isso foi Yeshua. Se Yeshua não é o Mashiach, então ninguém mais será o Mashiach, porque o Mashiach teria que vir, necessariamente, até o ano 70 da Era Comum. Bem, e agora nós vamos partir para o tópico B deste Shur, que é o estudo do Talmud. Bem, o Talmud, tanto em Sanhedrin 97a, e também em Avodazara 9a, o Talmud diz que o mundo existiria por seis mil anos. Nos dois primeiros mil anos, haveria desolação. E em dois mil anos, a Torá iria florescer, e os últimos dois mil anos seriam a Era Messiânica. Só para você entender. Os rabinos explicam que o nosso mundo, desde a criação do homem, de Adão, o nosso mundo, ele existirá por seis mil anos. E depois de seis mil anos, ocorrerá a completa redenção, e haverá o reino messiânico aqui na Terra. Então, os cientistas dizem que o homem existe há milhões e milhões de anos, mas isso tudo é mentira, tudo isso é falso. O homem, ele foi criado apenas recentemente. O homem não tem seis mil anos de existência. Então, o mundo vai existir apenas por seis mil anos. E, no sétimo milésimo de ano, aí sim, haverá o cumprimento de todas as profecias, e o Mashiach irá reinar em toda a Terra. Agora, esse período de seis mil anos de que eu acabei de falar, os rabinos dividem este período de seis mil em três etapas. Dois, dois e dois. Dois mais dois mais dois é igual a seis. Então, o Talmud, nessa citação que eu coloquei de Sanhedrin 97a e Avodazara 9a, o Talmud diz que o mundo, ele existe por seis mil anos. Os primeiros dois mil anos é um período chamado de período de desolação. Por quê? Porque a Torá ainda não tinha sido entregue. Então, o homem viveu os primeiros dois mil anos sem receber a Torá. E depois, nos próximos dois mil anos, a Torá floresceu. Ou seja, a Torá, ela começou a ser revelada. E, nos dois mil últimos anos, seria a Era Messiânica. Agora, percebam só que fato importantíssimo. Rashi, ele afiança que os dois mil anos de desolação acabaram quando Avram, quando Abrão, ele tinha 52 anos. E Avram, ele nasceu no ano judaico de 1948. 1448. Então, quando Avram, ele tinha 52 anos, de acordo com o texto de Bereshit, Gênesis 12, verso 5, o texto diz que Avram, ele adquiriu várias almas. E os comentaristas dizem que isso significa que Avram, Avram, ele converteu muitas pessoas ao Eterno. Então, Avram, ele vivia em Ur, que era um lugar idólatra. As pessoas criam em vários deuses. Dizem os Jabinos que, de acordo com a interpretação de Bereshit, Gênesis 12, verso 5, Avram, o que ele fez? ele fez com que várias pessoas se convertessem ao Eterno, ao único Criador dos Céus e da Terra. O povo, naquele lugar, era idólatra. Mas as pessoas que seguiram Avram, as pessoas negaram os seus vários deuses e passaram a seguir ao único Elohim, ao Criador dos Céus e da Terra. Então, de acordo com Urache, a Era, o período da Torá, não começou com Moxé, com Moisés, mas sim começou com Avram, com Abrão. Quando? Quando Abrão, ele fez com que pessoas idólatras negassem os seus deuses e passassem a servir única e exclusivamente ao Eterno. E, por sua vez, o Talmud, no tratado de Avodazará 9a, também prescreve que os dois mil anos da Torá começaram com Avram, com Abrão, e não com Moxé, com Moisés. E, no mesmo sentido, Arache e Avodazará, leciona o Rabino ortodoxo Yitzhak Jinsberg, que ele é um famoso líder do Rabad em Israel, e esse Rabino ortodoxo, ele fala que a Torá, ela começou com Avraham, com Abraão. Então, não sei se vocês já perceberam aonde eu quero chegar. O Talmud, na citação que eu fiz de Sanhedrin em 97a, o Talmud diz que o mundo existirá por seis mil anos. Dois mil anos de desolação, ou seja, dois mil anos sem Torá. Dois mil anos, a Torá floresce, ou seja, a Torá começa a ser revelada, e os Jabinos dizem que isto aconteceu com Avram, com Abrão, e não com Mosheco, Moisés. E os dois mil últimos anos são a era messiânica, diz o tratado de Sanhedrin 97a. E daí, percebam, em que época nós estamos hoje? Nós estamos exatamente nos últimos dois mil anos. E você pega a citação do Talmud que eu fiz, estes dois mil anos em que nós estamos hoje, são justamente o que? São justamente a era messiânica. Então, de acordo com o Talmud, a era messiânica já começou. E já começou quando? Há dois mil anos atrás. Quando? com Yeshua Hamashiach. Isto é óbvio. Repito, de acordo com o calendário judaico, nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. Nós estamos nos aproximando do ano seis mil, de acordo com o calendário judaico. então nós estamos nos aproximando do ano seis mil e nós estamos vivendo hoje os últimos dois mil anos da humanidade que são exatamente a era messiânica. Então, isto é um fato que comprova que a era messiânica ela já começou à luz do próprio Talmud. E é por isso que o Rabino do Rabad, esse Rabino ortodoxo Itzhak Ginsberg, ele diz que nós já estamos na era messiânica. Ele fala, ele não diz que a era messiânica virá, ele diz que nós já estamos e que o Mashiach irá se revelar a qualquer momento. Então, isso é muito interessante. É claro que, a bem da verdade, nós não estamos ainda no reino messiânico, no Malhut Hashamayim, o reino dos céus, aqui na terra, ou seja, Yeshua reinando, acabando com as guerras, acabando com os inimigos de Jael, haverá o fim do pecado, haverá o fim da iniquidade, isso ainda vai acontecer, porque Yeshua há de voltar. Então, é verdade, a plenitude da era messiânica ainda não ocorreu, nós ainda a aguardamos, porque precisarão ocorrer várias coisas, tem que acabar o pecado, a iniquidade, a paz terá que ser instalada, os profetas falaram que ocorrerá a reunião dos dispersos de Jael, haverá a reconstrução do Beit Hamikdash, do templo, tudo isso vai acontecer, todos os povos irão servir ao eterno, todos irão conhecer o eterno, haverá uma paz e harmonia universais, ocorrerá também, dizem os profetas, a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram irão ressuscitar, tudo isso ainda irá ocorrer, com o retorno de Yeshua, porém, quando o Talmud diz que os últimos dois mil anos são da era messiânica, e nós já estamos nestes dois mil anos, nós queremos dizer o seguinte, que o Mashiach já veio, e tudo começou a ser cumprido, e as profecias finais, derradeiras, serão cumpridas com o retorno de Yeshua. Então, vale repetir, por exemplo, hoje, nós estamos no ano judaico de 5.775, nós estamos chegando ao sexto milésimo de ano, ou seja, nós estamos vivendo os dois mil últimos anos, e, de acordo com o texto que eu acabei de citar, de Sanhedrin 97, esses dois mil últimos anos, são justamente a era messiânica. E daí, mais uma vez, eu pergunto, quem é que se apresentou como Mashiach, há dois mil anos atrás, Yeshua. Então, Yeshua inaugurou a era messiânica e a redenção definitiva irá ocorrer com o retorno de Yeshua. Aí sim, haverá a ressurreição dos mortos, o fim do pecado, uma paz e uma harmonia que serão universais, etc, etc. E é interessante que o próprio rabino do Rabad, que eu citei o Yitzhak Ginzburg, ele diz o seguinte, que a função do Mashiach é enxertar as nações em Israel. Então, vejam, um rabino ortodoxo diz que a função do Mashiach é enxertar as nações em Israel. Isso me lembra muito o texto de Romanos capítulo 11, em que Shaul, Paulo, Paulo fala que Yeshua, ele enxertou os gentios, as nações, em Israel. Então, vejam, Paulo e esse rabino do Rabad estão falando a mesma coisa. E nós sabemos que o único rabino em toda a história da humanidade que enxertou as nações em Israel, quem fez isso foi Yeshua. É muito legal, não é? Indo para Israel, eu vejo coisas maravilhosas. Por exemplo, lá em Israel, eu vejo japoneses, chineses, americanos, africanos, eu vejo pessoas em todos os lugares do mundo, pessoas de todos os lugares do mundo vão para Israel, para quê? Para adorar o Elohim, de Avraham, de Yitzhak, de Jacob, de Abrão, Isaac, Jacó, e essas pessoas do mundo inteiro, esses gentios que vão lá, eles creem em Yeshua, são cristãos que creem em Yeshua, então, se o cristianismo não existisse, se Yeshua não fosse revelado para essas pessoas, com certeza todos eles seriam idólatras, ou seriam pior ainda, seriam muçulmanos, vejam, olha só o que eu vou falar agora, as pessoas ficam criticando o cristianismo, eu tenho várias críticas ao cristianismo, o cristianismo possui erros, porém, vejam só, se o cristianismo não existisse, o mundo seria um caos, o mundo teria até, já tinha sido destruído há muito tempo, por quê? Porque os cristãos seriam todos muçulmanos, ou pior ainda, seguiriam a mesma religião romana até hoje, seguiriam os, iriam seguir os deuses greco-romanos, então, quando nós vamos para Israel, nós vemos, qualquer um vai lá e vê isso, há pessoas de todos os lugares do mundo, e as pessoas creem em Yeshua, estão indo lá para adorar o eterno, o único eterno, o Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacob, de Abraham, de Isaac e de Jacob, o cristão, ele adora o mesmo eterno que eu adoro, que eu judeu adoro, é o mesmo eterno que os cristãos adoram, e os cristãos adoram o eterno, por quê? Porque eles creem em Yeshua, então vejam, por mais que o cristianismo tenha erros, Yeshua trouxe a Torá para todos os gentios, tanto é que todo cristão no mundo tem uma cópia da Torá, todos os cristãos tem cópia, porque em toda bíblia cristã há os cinco livros de Moshe, de Moisés, então todos os cristãos tem uma cópia das escrituras judaicas em suas mãos, e relembrando que até o Esquetuvim Netsarim, os escritos nazarenos, conhecidos como o Novo Testamento, são obviamente documentos 100% judaicos, o Novo Testamento é um documento 100% judaico, então Yeshua ele enxertou as nações em Jael à medida em que a sua mensagem foi levada a todas as nações, todos os cristãos no mundo inteiro adoram o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacob, Abraham, Isaac e Jacob, então isso é uma coisa maravilhosa, pois Yeshua teve o mérito de trazer todas essas pessoas para adorar o eterno de Jael, todos os Rabinos sempre sonharam em aproximar os gentios de Jael e nenhum Rabino teve sucesso nessa missão, ninguém conseguiu, o único que conseguiu isto foi Yeshua, portanto é, repito, que a Bíblia cristã na verdade é uma Bíblia hebraica, porque toda ela foi escrita por judeus, até o Novo Testamento foi escrito por judeus, então a Bíblia cristã é uma Bíblia hebraica e todos os cristãos no mundo inteiro possuem a Bíblia hebraica em suas mãos e adoram o mesmo eterno que nós judeus adoramos, e aí agora um outro trecho de Sanhedrin diz o seguinte, Rave disse, todas as datas predestinadas para a redenção se passaram e a questão depende agora apenas de arrependimento e de boas ações Sanhedrin 97a que está aí na sua folhinha para você ler vejam, já que o profeta Daniel ele estabeleceu a época para a vinda do Mashiach que foi até a destruição do segundo templo Yeshua veio mas muitos dizem que ele não é o Mashiach já que o próprio Talmud fala que nós estamos vivendo os dois mil anos da era messiânica e isso obviamente vem com Yeshua mas os Rabinos dizem que ele não é o Mashiach muitos então já que tudo isso aponta para Yeshua aí a solução do Talmud foi fazer o seguinte foi falar que as datas para a redenção se passaram o Mashiach não veio então agora para o Mashiach se apresentar terá que ocorrer o arrependimento de Jael e de boas ações então para justificar que o Mashiach ainda não veio de acordo com a visão do judaísmo normativo a desculpa deles é falar que não houve ainda arrependimento e não houve boas ações agora vejam na verdade o arrependimento e as boas ações estão difíceis de chegar por quê porque Israel cada vez mais mergulha na apostasia por exemplo Tel Aviv Tel Aviv é a chamada capital gay do mundo a maior concentração de gays está em Tel Aviv os gays vão lá porque lá é capital deles os gays recentemente fizeram uma passeata gay em Jerusalém em Jerusalém há muitas boates gays em Jael há idolatria em Jael há espiritismo em Jael então o povo de Jael infelizmente o nosso povo continua com idolatria com homossexualismo continua com coisas abomináveis aos olhos do eterno então na verdade o arrependimento está difícil na verdade o arrependimento o arrependimento só ocorrerá genuinamente quando o nosso povo reconhecer que Yeshua é o Mashiach e mais uma vez eu bato nesta tecla Daniel o profeta estabeleceu uma data precisa para o Mashiach chegar aí os jabinos ortodoxos falaram ah o Mashiach não chegou então Daniel está errado tiveram a audácia de falar que Daniel errou o Talmud diz que a era messiânica já começou e aí já que os jabinos ortodoxos dizem que o Mashiach não veio houve uma nova desculpa a desculpa está em Sanhedrin 97a qual seja ah a era messiânica ainda não chegou por quê porque ainda não houve o arrependimento e as boas ações apesar de os próprios rabinos reconhecerem que todas as datas apontadas para o advento messiânico todas as datas já passaram todas as datas já ocorreram e nós sabemos que de fato ocorreram porque Yeshua veio e ele é o Mashiach então houve uma nova desculpa e aí para finalizar este shiur nós temos o tópico D que a literatura rabínica já que o Mashiach não apareceu para a maioria dos jabinos ortodoxos aí os rabinos começaram a especular datas para o aparecimento aí como diz a linguagem popular eles começaram a chutar a especular datas por exemplo Rambam Moshe Ben Maimon ou Maimonides Maimonides disse que o Mashiach iria aparecer no ano 1212 da era comum ou seja depois de Yeshua e ele ele disse a data 1212 e o Mashiach não apareceu nessa data aí o Zohar vem e diz que o Mashiach iria aparecer no ano 1306 todo mundo esperou o Mashiach em 1306 o Mashiach não veio o Zohar Radash vem e fala não o Mashiach vai aparecer em 1310 todo mundo esperou o Mashiach e o Mashiach também não apareceu aí o Zohar Radash dá uma outra data 1334 o Mashiach também não veio nessa época a Hirashi diz que o Mashiach vem em 1352 o Mashiach não aparece Rambam Moshe Ben Narman ou Narmanides ele diz que iria vir em 1358 e nada o Rabino Estri diz que o Mashiach vem em 1403 ele também não aparece e aí Hirashi ele dá uma outra data entrando em contradição com a sua primeira data primeiramente Hirashi diz que o Mashiach viria em 1352 o Mashiach não vem aí ele fala que é 1478 Mashiach também não vem o Rabino Rain Vital diz que o Mashiach vem em 1575 e nada o Midrash Nehrelan diz que o Mashiach viria em 1608 e nada o Rabino Yehudah Bar Shalom diz que o Mashiach viria em 1860 também não veio Malbin diz que o Mashiach viria em 1914 e nada vejam todas essas datas eu tirei de uma obra rabínica tradicional ortodoxa traduzida como a essência da teologia judaica esse livro não existe em português eu eu extraí disso em inglês bem então vejam todos os rabinos ficam especulando datas para o Mashiach aparecer sabe por quê? porque de acordo com Sanhedrin 97A do Talmud todas as datas já passaram todas as datas já passaram o Mashiach já veio há muito tempo não adianta especular nós temos que trabalhar com a realidade o Mashiach já veio ele é Yeshua Hanatsri Yeshua o Nazareno e ele há de voltar para ser o rei dos reis para ser o senhor dos senhores e para inaugurar o Malhut Hashaman o reino dos céus aqui na terra que será o reinado messiânico dele aqui então que você meu irmão judeu que você analise muito bem este estudo eu coloquei este roteiro para você ler vou colocar na internet também até no youtube que você possa ler e refletir sobre todos esses textos sobre tudo isso que eu falei não há como correr não há escapatória Yeshua Hanatsri Yeshua o Nazareno ele é o Mashiach do nosso povo já que as datas já que a data fixada para Daniel 490 anos até a destruição do segundo templo já que essa data se cumpriu e os rabinos ortodoxos dizem que o Mashiach não veio aí os rabinos ortodoxos começaram a especular todas essas datas que eu coloquei no tópico C literatura rabínica eles ficaram especulando datas e datas por quê? porque de fato só há uma verdade o Mashiach já veio ele é Yeshua Hanatsri Yeshua o Nazareno esta é a verdade que você judeu conheça a verdade pois é a verdade que irá libertá-lo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará disse o Mashiach que o eterno te abençoe e te guarde em nome de Yeshua Mashiach amém Mashiach 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 Mashiach